a solução inovadora para o seu banheiro um dispositivo que permite levantar o assento do vaso sanitário sem usar as mãos com uma simples pressão no pedal você pode facilmente ajustar o assento usando os pés proporcionando praticidade e higiene ao seu ambiente essa é mais uma dica do canal DeskStock O canal DeskStock traz diariamente vídeos com as melhores ofertas do momento economizando seu tempo e dinheiro inscreva-se agora e não perca nenhuma oportunidade não se esqueça de deixar o seu like comentário no vídeo assim você ajuda a nossa equipe a trazer ainda mais ofertas incríveis para você inscreva-se agora e começa a economizar hoje mesmo